Música O que quer ver? Se tem que apertar, se tem que desapertar. Como é que a embreia já aciona? Há carregado para o fundo. Queres que tira chá? Carrega. Ah não, não. Má logo. Má logo das, mas agora não. É gás óleo amarelo. E aditivado. Mais caro. Não é nada de contrabando. 40 anos de gás óleo que aqui estão. Acorda não, 30. Música 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Liga o burquê atrás. Estou ligado. O burquê atrás, agora é que está 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 ligado.